São 12 horas e 12 minutos, vamos retomar esse assunto que temos acompanhado aqui no Balanço Geral desde, desde, desde o início, desde as primeiras informações, desde o começo, do desaparecimento do senhor José. Eu falava hoje com a Eliane, em Lilica, o Zé de Tiririca, um senhor de 92 anos de idade e muita bonita, e falávamos dele, e nós lançávamos aqui um apelo nesse sentido, por onde andará o Tiririca? Ele havia sumido misteriosamente de casa, e quase três meses depois, você se lembra, um crânio humano, ele foi encontrado ao lado de um chapéu, e o Zé de Tiririca usava esse chapéu, na zona rural de Ribeirópolis, e a família suspeitava que pudesse ser sim, do EDC-12, 93 anos. ML corretou o material genético de uma filha do seu José, para comparar com o encontrado no crânio. O resultado deu positivo? É mesmo dele, desse idoso. De acordo com o filho dele, a família vai buscar o restante, né, os restos mortais do pai, e vai afinal sepultar o pai. Informações podem ser repassadas para o Disque Denúncia através do número 181. Infelizmente, é esta a confirmação, é dele, o crânio.